Bora pra cima de uma talon? Só bora! Paga, porra! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambit, duas M9 Baionetas, Talon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Proquisada ganhou o sorteio dos Bits On, que a gente vai depositar agora na conta dele. Bora pra cima de uma Talon? Só bora, broquisada! Cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, 150 dólares, vai virar 195 e fé. Pagamento feito com sucesso, uma Talon. Talon case hardware. Se for pra tentar alguma coisa, eu vou me meter o louco. 9 dólares e 37 centavos. Cada tentativa, fé. Paga, porra! Caralho! Vamos, broquisada! Aqui o bagulho é diferente! CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus, depositei 150 dólares pro Broke. Cupom PROFIT jogou 150 pra 195. A gente ainda tem 176 e já tamo com uma Talon case hardware de 500 dólares. Broquisada! Agora, sal-luminim de quebra. Vamos ver o que é sal-luminim. Tem pra nós. Vamos ver, vamos ver. Mano, na real, o que eu vou fazer é outra parada. Eu vou tentar uma luva case hardened pra ele, mano. 5.67 dólares. Fé. Porra, é só beitada, 76. Caramba, essa luvinha aqui tá só no beitas, velho. Porra, a Talon foi easy peasy lemon squeezy. Aí a luvinha de 120 dólares é só o beitas? Tá de sacanagem, hein, luvinha. Ah, então paga. Ah, ótimo, tá de sacanagem nada. Tá safe, tá safe. Agora, irmão, de maluco, AK case hardened. De maluco, só paga se quiser. 207 dólares. Aqui, desse jeitão. Se pagar ele tem... Chegou a luva. A luva veio veterana de guerra. Aí eu me equivoquei, achei que a de 7 doll a mais era veterana de guerra. Porque uma vez eu solicitei um pouquinho mais cara da veterana. Mas tá bom, tá ótimo, tá. 17,85. 5. Mais 5. E agora, um tiro de 7,85. Não pagou. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir as caixas gratuitas e a gente vai ter uma última oportunidade de ganhar AK. Mas, de qualquer forma, ganhamos uma salom. Isso aí é foda, mané. Veio o provébile que teria pego a AK com muita facilidade. Mano, nessa scout aqui, eu acho que eu vou vender ela também. Eu vou dar um tiro grandão de 13 dólares e 45 centavos na AK Casey Harden. Só quero que pague. Não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, guys, saímos pro broquisada com a luva Casey Harden e a talon Casey Harden. Vamos ver a luvinha. Na moral também, nada demais. Nossa, a última luva Casey Harden que a gente ganhou pro inscrito veio cheia de azul, vocês lembram? Agora, vamos solicitar a talon aqui de novo. Ela não tá disponível, mas tem outras talons para ser retirada. As opções de talon, Damascus Steel e Stained. Eu que mando? Ah, então eu vou na Stained que é mais cara. Vamos ver quanto que ele vai sair forrado aqui. A luva Hidra, 808 reais a luva. Mais? A talon que veio Minimal Wear StatTrek, que vale 3.363. Irmão, ele ganhou 4.171 reais. 726 dólares. Eu depositei pra ele 150 doleta. Vamos ver a talonzinha lá dentro do jogo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Caralho, essa faca no Minimal Wear fica insana, hein? Ela fica bem mais clara, né? Top. Muito, muito forte. Tem uma semelhançazinha com a talon Vanilla, que eu dou muito valor. Porém, tem umas manchinhas nela. E brilha mais. Parabéns, broquizada. 150 dólares usando o cupom Profit virou 4.141 reais. Olha o cabrunco. E chama. CSGO.net cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Ama no Dali. Tchau, tchau.